Um susto num bairro Boqueirão, em Curitiba. Um caminhão perdeu o freio. Ele foi parar dentro de uma casa. Deixa eu chamar Lúcio. Lúcio, me venha com as informações. Essas de baixo são impressionantes, hein, Lúcio? Pois é, Paulo. Imagine você o desespero desse motorista quando o caminhão, ladeira abaixo, desce e ele não tem controle. Vai passar uma rua bastante movimentada. Olha lá o caminhão. Olha lá. Você está vendo primeiro no Cidade Alerta. Depois você vai ver nas outras emissoras, viu? Olha, ele desce lá embaixo, Paulo. Duas ruas principais. Atinge lá, ó. O motorista estava num carro de aplicativo, bate no carro e ele vai. Vai parar somente dentro de uma casa. Isso ocorreu hoje à tarde, ali no bairro do Boqueirão. Nossa equipe foi lá. Olha o estado que ficou a casa, viu, Paulo? Desde 1973, quando o seu Miguel casou, então, com a vítima e fez essa casa. E há dois anos ele reformou dentro da casa. Essas imagens, você só vê aqui no Cidade, viu? Aquelas imagens dentro da casa são exclusivas do estado em que ficou, o local em que estava essa senhora. E olha como ficou o caminhão. Só ficou a parte de trás, para o lado de fora. Vamos lá? Vamos acompanhar a reportagem, porque a população ficou estarecida com esse fato de hoje à tarde. Pode rodar. Câmeras de um condomínio da rua Cascavel, no bairro Boqueirão, registraram tudo. Observe que o caminhão, aparentemente desgovernado, desce pela via já na pista contrária. Quase sobe na calçada e segue ladeira abaixo. Bate um carro que está parado no semáforo. E ainda atravessa outra pista e só vai parar dentro de uma casa que ficou assim, parcialmente destruída. Depois de bater contra o carro, o caminhão ainda passou por cima do canteiro central. Derrubou essa placa de sinalização que foi parar a cerca de 20 metros daqui e seguiu nesta direção. Só foi parar dentro da casa. O que chama o quarto, também tudo arrebentado. Não sei como vão fazer agora com isso aí. Não sei se o caminhão tem seguro, tem alguma coisa para ressarcir, né, todo esse prejuízo. Um caminhão desse... Eu ouvi um comentário com o motorista, não tinha nem carteira de habitação para dirigir o caminhão. Rosana é motorista de aplicativo. Ela estava no carro parado no semáforo quando viu o caminhão descendo desgovernado, no sentido em que ela estava. Eu só falei, meu Deus, porque eu não entendia por que ele estava passando numa rua que era contramão. Ele veio contramão, saiu. A dona da casa e o motorista do caminhão foram levados ao hospital do trabalhador. O motorista estava código 1, né, que era uma classificação leve, vítima leve. E a senhora que estava dentro da residência é o código 2, somente escoriações, né. Mas mais pela idade dela foi classificada como código 2. O proprietário dessa eletrônica, que fica ao lado, conta que escapou da morte por muito pouco. Por 10 metros, eu escapei de ter ido putar no céu uma hora dessas. O advogado do motorista diz que houve uma pane no veículo. A habilitação dele está regular. Dá para ver nas imagens, Lúcio, que o caminhão vem desgovernado. Agora nós precisamos entender se esse caminhão tem algum problema mecânico ou se foi fruto ali, de repente, até de um mal súbito desse motorista. Técnicos da COSED, a Coordenadoria de Segurança de Identificação e Imóveis, estiveram no local para analisar as condições da casa. Por questões de segurança, o caminhão só vai ser retirado na manhã de quinta-feira. A perícia vai ver se realmente o caminhão tem freio ou não tem freio. Na sequência, nós voltamos a esse assunto. o caminhão tem freio ou não tem freio. Em porto de segurança, a nenhuma fatura vai ser retirado também. Obrigado.